Noutros vídeos que poderão encontrar na plataforma da Khan Academy, já falámos de operações com figuras planas. Em particular, falámos de isometrias. Por exemplo, podemos deslocar uma figura plana e aquilo que estamos a fazer é uma translação. Aquilo que estamos a fazer com este triângulo corresponde a uma translação do triângulo original. Também podemos falar, por exemplo, de uma rotação. Aquele triângulo ao qual aplicamos uma translação, estamos agora a aplicar-lhe uma rotação. Estamos a rodá-lo, a aplicar-lhe uma rotação. E existe também a reflexão. No caso deste programa que estou a utilizar, isso não é muito fácil de fazer, mas uma reflexão corresponde basicamente a imaginarem que têm uma reta que funciona como um espelho e nele vêm a imagem refletida da figura original. Mas existem outras operações com figuras que não são isometrias. Recordem que numa isometria, a figura obtida mantém não só a forma da figura original, mas também o tamanho da figura original. Os comprimentos dos lados são os mesmos. Mas existem outras operações com figuras em que o tamanho da figura obtida não tem de ser igual ao tamanho da figura original. Por exemplo, este triângulo que obtivemos ao aplicar uma translação e uma rotação. Aliás, enquanto eu continuar a deslocá-lo, aquilo que estou a fazer é aplicar-lhe translações. Mas, para além da translação e da rotação, podemos imaginar que vamos ampliar ou reduzir este triângulo final. Por exemplo, agora estou a reduzi-lo. Aqui temos um triângulo semelhante ao inicial, tem a mesma forma do triângulo inicial, mas é mais pequeno. Temos, por isso, uma redução do triângulo inicial. Ou também podemos torná-lo maior. E, nesse caso, continuamos a ter uma figura semelhante à inicial, porque tem a mesma forma, mas, neste caso, como é maior, passamos a ter uma ampliação. E, assim, com este vídeo, o que pretendia era que ficassem a saber que, entre as operações com figuras que podemos realizar, para além das isometrias, as operações que conservam tanto a forma como o tamanho da figura inicial, podemos também ter operações com figuras que mantêm unicamente a forma, mas permitem-nos obter figuras semelhantes às originais, mas com um tamanho maior, no caso de uma ampliação, ou um tamanho menor, no caso de uma redução. E, nesse caso, as figuras inicial e final já não são congruentes, mas sim figuras semelhantes.